Mas outros produtos também estão com preços diferenciados nas feiras e quem está de olho no preço e mostra pra gente é a repórter Lorena Dias. Pois é, e a gente veio aqui na rótula da feirinha aqui em Cajazeiras 10 pra conferir o preço de tudo, né, como é que está os itens da cesta básica. A gente tem aqui, ó, por exemplo, a batatinha, né, que teve um aumento de cerca de 7%, teve aumento também na batata doce, cerca de 2,91%. Isso segundo o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consume do Amplo do IBGE. Agora, seu Pelé tá me dizendo aqui que na mão dele é sempre mais barato. Mas o senhor chegou a sentir a variação do preço de alguma coisa na hora de comprar pra revender? Só na batata, na cebola, mas hoje tá tudo barato, todo preço baixo. O povo come à vontade e tem tudo barato. A variação do preço da batata, por exemplo, que eu tenho a informação aqui que a batata variou cerca de 7% o preço. O senhor tava comprando de quanto e passou a comprar de quanto? O batata, como aí, R$ 300,00, o R$ 400,00, a X10 tá de R$ 250,00. Já melhorou o preço? Melhorou, tá barato agora. E aqui, comprando aqui na sua mão, tá quanto? Esse saquinho aqui com a batata? De acordo com o crente, a gente vê em qualquer preço, de R$ 2,00, de R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 3,00, e o crente fica alegre. É só saber negociar com o senhor que dá tudo certo? Claro, feira tem que negociar com o dono da barata, com o dono da verdura. E vem cá, aproveitando que é sexta-feira, quanto é que tá o preço do quiabo? Quiabo Novo, sexta-feira, comida baiana, R$ 15,00 do centro. E o quilo hoje é R$ 5,00 do quilo. E se falar pro senhor que assistiu no programa de Casemiro, o senhor faz aquele descontinho? É mais barato ainda. Eu gosto do seu Pelé, Casemiro, que toda vez que a gente vem aqui, ele conversa com a gente. Obrigada, viu, seu Pelé, por ter conversado com a gente mais um ano. Tudo bem, obrigado. E quem fica de olho aqui nos preços é ele, viu? Mas a gente tem aqui, eu pedi pra Raimundo Carvalho mostrar, né? Entre os itens que apresentaram queda, a gente tem aqui o repolho, por exemplo, que teve uma queda de 11%, o tomate teve uma queda de 22% e a cenoura, que tá aqui, teve uma queda de 25,95%. Seu Pelé mostrando tudo aí, tudo organizadinho. Mas, assim, teve os itens, alguns itens também que tiveram aumento, como é o caso da banana da terra e da manga. E é isso. Fica aí com você no estúdio todas as dicas da nossa pesquisa de preço aqui na feira, da rótula da feirinha aqui em Cajazeiras. Bacana, muito obrigado, Lorena. Um abraço aí para os feirantes de Cajazeiras. Já fizemos um programa ao vivo aí e você viu, né? Enquanto o café subiu 27% no preço, alguns produtos, a exemplo do tomate, da cenoura, aí na feirinha, tiveram um decréscimo no preço. Eu falo sempre pra você pechinchar, mas não pechincha muito não, sabia? Eu tava pensando aqui agora, o cara já batalha tanto, meu irmão. Tem gente que fica, desce, desce, desce. Não, não é por aí não. O cara tem o trabalho dele, tá entendendo? No seu salário, o patrão manda baixar, por exemplo, você quer baixar. Não, é a mesma coisa então. Então vamos pechinchar, às vezes até na brincadeira. Mas é sério mesmo. Eu vejo às vezes nas feiras livres, quando a gente faz programa, a pessoa, ah, tá muito caro, baixa mais, baixa mais. Tem um limite pra baixar, porque o cara tem que dar o dele também, tá bom?